Música 3, 2, 1 gravando, eu sou Adegesto Patak Aqui estamos dentro do camarim, onde se encontra o grande grupo Sorriso Maroto Que acabou de tocar aqui no Marinelli Hall em Pindamonha Gaba Um evento que também teve a participação e a parceria do Clube Bola 8 Muito boa noite, tudo bem? Gostaria que você falasse sobre a sensação de tocar pela primeira vez em Pindamonha Gaba Maravilhosa, a galera aí veio a toda super receptiva com a gente Muito bom, muito bom mesmo A gente deve o sucesso, o sucesso do artista é quem faz na verdade ao público E os meios de comunicação que divulgam o trabalho do grupo Então a gente é muito grato e consciente disso tudo Então todo esse sucesso que a gente conseguiu atingir Devido a todo o público que acompanha o nosso trabalho em todo o Brasil Aqui também em Pindamonha Gaba também E a todos os meios de comunicação que sempre estão divulgando o nosso trabalho aí Entendi, agora gostaria que você falasse aí O que as pessoas que ainda não viram o show do Sorriso Maroto Podem esperar aí da produção de vocês? Uma boa pedida é já assistir e começar pelo DVD, né? O Sorriso Maroto já tem dois DVDs O último agora é chamado É Diferente Ao Vivo Ali tem um bocado do que a gente faz pelos shows do Brasil afora A gente tem uma imagem, todo um show gravado, filmado Todo aquele clima da galera, do público, as músicas que o pessoal já está acostumado a ouvir na JAT Então compra o DVD, dá uma assistida e depois vão conferir o Vivaço com a gente também Tá falado O sucesso mudou a sua vida? Ah, sempre muda um pouco a vida da gente, né? Porque quando a gente começou a tocar, a gente não vivia de música A gente estudava, tinha um trabalho paralelo Então quando as coisas começaram a dar certo, a gente começou a gravar o nosso primeiro disco E começou a fazer show pelo país inteiro A gente começou a viver únicamente de música E as coisas estão indo bem, então a gente está bastante feliz Então muda bastante Na realidade o grupo foi formado no Rio de Janeiro em meados de 98, é isso? Isso, 97, né? E a galera é a mesma até hoje Estamos aí já há um tempinho aí Com a mesma galera, mesma formação E tentando manter um bom trabalho aí pra vocês E hoje em dia dá pra andar pelas ruas sem ser reconhecido? Dá pra andar na rua em determinados lugares Mas é legal, é um reconhecimento legal O pessoal vem pedir autógrafo, pedir pra tirar foto Isso pra gente é legal pra caramba E aí galera, esse aqui é o grupo Sorriso Maroto E o Sorriso Maroto é mais Flashpinda Valeu Beleza Beleza, gente Sorriso Maroto Vamos jogar Começar na gang Você me chamou pra sandá Eu não tô fazendo